Bom, falando também, Enísio, algo que é muito comum, as pessoas se preocupam muito com o pós-operatório, né? Ah, o que eu posso fazer? O que eu não posso? Quanto tempo eu tenho que ficar sem trabalhar? Posso voltar a trabalhar depois de uma semana? O que você normalmente orienta para os seus pacientes? Ó, então, como eu acabei de falar, a cirurgia hoje em dia é uma cirurgia que tem uma tecnologia muito segura, tá? É totalmente diferente de no passado. No passado, nos primórdios da cirurgia de catarata, obviamente não era da minha época nem da sua, mas era uma parafernália de coisas que tinha que fazer, tinha que internar o paciente, fazer lavagem intestinal, é totalmente coisa que não tem nada a ver com a nossa realidade de hoje, graças a Deus. Bom para nós e principalmente para os pacientes, tá? Então, essa tecnologia que é empregada hoje na cirurgia de catarata é uma cirurgia, é uma tecnologia, melhor dizendo, que faz com que a cirurgia se torne o menos agressiva possível para o paciente. Então, é uma cirurgia pouco traumática. Só para o pessoal ter uma ideia, o corte que a gente faz na córnea para fazer a cirurgia tem mais ou menos 2,5 milímetros. Isso não exige nem ponto, na imensa maioria das vezes, ao final da cirurgia. Então, é pouco traumática, tá? Eu, particularmente falando, sou meio liberal, digamos assim, com um pós-operatório, tá? Tem alguns colegas que proíbem várias coisas e eu não sou muito rígido com isso, não, tá? No geral, o que eu peço para restringir é pelo menos os 3 ou 5 primeiros dias excesso de esforço físico, tá? Pegar peso, alguma coisa nesse sentido, academia e tudo mais. É porque é engraçado, assim, entre aspas, a gente escuta muita coisa no consultório que é lenda lá do passado. O paciente pergunta, olha, posso abaixar a cabeça? Pode, claro que pode, não tem exceção nenhuma. Isso é muito comum. Pode subir escada? Pode, claro. Pode cozinhar? O bafo lá, o vapor da panela não vai derreter a minha lente. São coisas que são resquícios do passado, que hoje em dia a gente sabe que não tem relação direta nenhuma e tem liberação para fazer tudo isso. Então, assim, em resumo, esses primeiros 3 a 5 dias em que conseguirem segurar a onda ali de esforço físico e se preservarem, logicamente é lucro, mas não precisa ser aquela coisa extremamente regrada, não. E o pós-operatório é bem tranquilo na imensa maioria das vezes. Lógico que quando se trata de uma cirurgia, principalmente no olho, por mais que dê tudo certo, um grau de incômodo tem, porque a gente mexe, corta, cutuca lá dentro do olho, então um certo grau de incômodo é aceitável. Mas fora isso, é super bem tolerada, dificilmente a gente tem queixas maiores com relação à cirurgia. Maravilha. Eu gosto de falar mais ou menos que nem você mencionou mesmo, e o que eu gosto de falar também em relação ao pós-operatório é o seguinte, a gente nunca quer que nada de mal aconteça. Então, às vezes uma coisa simples, por exemplo, ah, eu gosto de cuidar de plantas, de horta. Eu falo assim, evita. Por quê? Porque pode estar contaminado, pode vir um vento com uma sujeira, levado até seus olhos, que ainda estão sensíveis, acabaram de ser operados. Então, assim, a primeira semana é um pouco delicada nesse sentido. Não é que você não possa fazer. É até algo que você evita de se fazer. Eu não esqueço um paciente uma vez, que ele estava, tinha acabado de operar, foi, a cirurgia é muito boa lá na Federal, onde eu fiz uma especialização. Aí, na volta do paciente, o procurativo estava super bem, ele voltou de ônibus e estava sentadinho, tudo certinho, só que aí o ônibus deu uma freada brusca e um dos passageiros que estavam segurando assim, acabou batendo no olho do paciente. O paciente teve uma abertura daquela regiãozinha onde a gente faz o corte, porque não é dado ponto, e precisou voltar para o centro cirúrgico. Felizmente, a lente não saiu do lugar, felizmente, não teve nada, mas poderia ter acontecido algo muito grave. Então, são coisas que normalmente são simples, mas que botam em risco, às vezes, desnecessário, né? Como varrer ali. Varrer não tem um problema, o problema é por ele irritar o golo, ou outra coisa nesse sentido. É, no geral... É isso, nós estamos caminhando com... Exagero, só terminando aí. Quando eu falo nada de exagero físico, mas, ao mesmo tempo, eu também gosto de frisar bem para o paciente, principalmente para o acompanhante do paciente, que o que ele puder evitar de fazer, é legal, tá? Posso varrer? Não é que não pode, mas se tiver quem varra no lugar para essa pessoa, é melhor. Não é? Não é? Não é?